Fala, mona inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta ao meu canal! Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje, conforme prometido, eu vou te ensinar a diferenciar as teclas do seu teclado Samsung. Mas antes, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal, compartilhe se possível para ajudar outras pessoas e se você ainda não for inscrito, e inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá-blá-blá, bora lá! Recentemente, eu trouxe um vídeo ensinando a personalizar o teclado Samsung e deixar o teclado assim, muito lindão. E nesse vídeo, eu prometi que eu ia trazer outro vídeo ensinando a diferenciar essas teclas. As teclas numéricas ou qualquer outra tecla que você queira diferenciar das demais. Para isso, você vai usar o Good Lock. Se você ainda não conhece, o Good Lock é um aplicativo exclusivo da Samsung que não serve para todos os modelos de Samsung. Então, você precisa testar para saber se o seu é compatível ou não. Tem uma playlist aqui no canal chamada Fine Lock. Lá você vai encontrar vídeos de como instalar o Good Lock ou Fine Lock e de como instalar e atualizar seus módulos. E também tem vídeo falando sobre quase todos os módulos, pelo menos sobre todos os módulos de personalização. Então, como eu disse, nós vamos usar o Good Lock. E ele possui vários módulos. Esses daqui são de personalização. Nós vamos utilizar hoje o módulo Kiss Cafe que serve para configurar, para criar teclados novos e para personalizar. Hoje, nós vamos escolher essa primeira opção, Make Your Own Keyboard. E aqui tem que estar ativado. Se você nunca configurou um teclado no Kiss Cafe, é provável que ele venha só com esse simples, que é o teclado sem a barra numérica. Para você criar o seu próprio com a barra numérica, você vem aqui no Mais e ele já vai te dar essa primeira opção com a barra numérica. Ele tem aqui outros tipos de teclado, mas o nosso padrão é o QWERTY. Então, você clica aqui em Editar e vocês vão reparar que as teclas laterais aqui embaixo estão em cinza e as outras em branco. As que estão em branco são todas iguais, mas vão receber o fundo igualmente. As únicas diferenciadas são as que estão em cinza. E como você vai fazer para colocar o quadradinho cinza? Você vai escolher a tecla que você quer diferenciar, vai clicar nela e vai abrir aqui essa opção. E para você deixar cinza é simples. É só vir aqui nesse símbolozinho e pronto, está cinza. E você pode fazer isso com todos os números. Muito fácil, muito simples. Ou com alguma letra que você queira. Vamos botar aqui, por exemplo, esse Gzinho só para diferenciar. Feito isso, você vai vir aqui, vai confirmar e vai dar um nome para esse teclado. Vou colocar aqui padrão 2 e vou salvar. E ele já está selecionado, vamos ver como ficou. Olha que gracinha. Coloquei todos aqui na barra numérica e nesse Gzinho. Ah, mas eu não quero mais. Como eu faço para tirar? Você vai voltar aqui no Kiss Café e na mesma opção, vai vir aqui no teclado que está selecionado, vai pedir para editar e vai selecionar a tecla que você não quer mais cinza e vai tirar. Vai selecionar e vai tirar. E vai vir aqui e vai confirmar. Vou colocar aqui 3, salvar. E aí, seu teclado vai ficar assim. Então, gente, é muito fácil. Você pode escolher qualquer uma dessas teclas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. não esqueçam de deixar o like, compartilhar e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!